O que é o marco teórico no qual eu gostaria que a gente trabalhasse nos próximos anos? Eu venho de uma área que eu estudei História da Filosofia no mestrado, então fiz um trabalho sobre a filosofia kantiana, e no doutorado eu fiz um trabalho sobre temático, sobre nomes próprios, ligado à filosofia da linguagem, mas já desde o começo desse século eu tenho trabalhado com ética, e comecei a trabalhar com ética na interface com filosofia da linguagem, que era uma interação muito comum nos filósofos analíticos que se dedicaram a estudar ética. Uma figura que foi muito importante nesse processo e como autor foi o Tuggenhardt. Tuggenhardt é um filósofo que também veio da filosofia continental, é um heideggeriano importante, está vendo, nem tudo está perdido, Flávio. E ele fez, no final dos anos 60, o que ele próprio chamou de uma virada linguística, teve um tempo nos Estados Unidos, e foi o primeiro filósofo radicado na Alemanha que claramente usou método analítico para tratar problemas em filosofia. Então, muito interessante, uma formação clássica, Aristóteles, Heidegger, e ele faz essa virada. Os textos dessa época, dos anos 70, são textos ainda muito ligados à tradição hermenêutica, então são textos densos, tecnicamente muito requintados, mas ainda pouco naturalistas. Ocorre que, nos anos 80, ele foi, migrou, se interessou por temas de ética, etc., e ele foi para um caminho que ele próprio não sabe bem porquê, terminou naturalizando, indo para um caminho que permitia a naturalização da ética. Na verdade, ele nunca fez isso, mas eu enxergava no trabalho dele essa possibilidade, e, então, esse trabalho foi importante para o rumo que eu dei à pesquisa em ética. Então, eu comecei pesquisando juízos morais, então era uma questão ligada à filosofia da linguagem, como é que a gente justifica juízos morais, mas, rapidamente, isso foi tomando uma dimensão diferente, uma dimensão mais e mais naturalista. E é sobre isso que eu vou falar agora, nos próximos minutos. Isso também contaminou, por outras razões e por outros caminhos, a Sofia, na verdade, vinha do estudo, é uma especialista em Quine, Quine é o papa dessa naturalização, Quine é um filósofo absolutamente convencido de que o trabalho com as ciências é fundamental, o que não devia ser uma novidade, mas isso é uma novidade no século XX, mas não era uma novidade no século XVII, no século XVIII. Os filósofos estavam totalmente conectados com o que estavam se fazendo em ciência. Também no século XIX, os caras estavam lá conectados com o que estavam se fazendo em ciência, queriam fazer ciência das humanidades, mas no século XX isso tomou um perfil diferente. Quine é uma exceção importante, muito influente, para inspirar pessoas, para ir para uma perspectiva mais naturalista, mas também para inspirar filósofos, mesmo analíticos, uma perspectiva metafísica. A filosofia analítica, depois da segunda metade do século XX, a gente, na minha avaliação, se dedicou muito a um tipo de metafísica escolástica dos conceitos, e isso não ajuda muito e vai na contramão do que esses pais da filosofia analítica, Carnap, Quine, mesmo o segundo Wittgenstein, fizeram. Muito bem, então a Sofia tinha essa inclinação também por ciência, essas coisas foram crescendo, nos levando a querer o trabalho empírico. Não é trivial fazer trabalho empírico ligado com filosofia. Então, isso é uma primeira observação bem importante. Por quê? Porque o trabalho da filosofia é um trabalho de conceitos, e quando os filósofos começaram a fazer o que se chama filosofia experimental, o que eles fizeram foi um tipo de pesquisa sobre como as pessoas entendem certos conceitos. Então, quando vocês leem lá os autores que se tornaram os importantes na filosofia experimental, o que eles fazem é um tipo de coisa que a psicologia social faz, mas eles fazem investigação sobre como as pessoas entendem o conceito. Então, vão lá, como é que você... E tentam mapear um pouco essa compreensão. Eu sempre achei essa abordagem muito insatisfatória. Isso é um trabalho que se parece muito com linguística, na verdade. Você pode mapear os conceitos, os usos dos conceitos, mas isso não é, na verdade, um trabalho que resolva algum problema filosófico ou desfaça algum problema filosófico. Porque essa é uma outra virtude, e talvez a maior virtude da filosofia é ela ser capaz de desfazer pseudo-problemas. Então, eu acho que até a contribuição que a filosofia quer, é inestimável e ninguém pode fazer como a filosofia, é o trabalho de ajudar as pessoas a compreender por que elas têm certos problemas e que isso não é um problema e que são outros os problemas e que você pode se dedicar a esses outros problemas de maneira mais eficiente. É muito difícil outra ciência fazer isso porque nenhuma ciência dá o passinho atrás de si mesma, não tem esse trabalho reflexivo que a filosofia tem. E esse pessoal da filosofia experimental justamente não faz isso. Mais ou menos testam os conceitos filosóficos para ver como é que eles são entendidos pelo grande público. Eu acho isso insuficiente, a Sofia também tinha essa mesma opinião. Mas para a gente trazer o trabalho empírico para dentro da filosofia, você tem que achar uma ponte, uma conexão entre o que acontece no mundo, os fatos, e alguma outra dimensão que parece uma dimensão fora do mundo, que é essa dimensão conceitual, de valores, enfim, que parece ser irredutível à ciência. Então, é isso que me pareceu o mais difícil de fazer e ao que eu me dediquei nos últimos anos a tentar. Acho que eu achei um caminho para isso, então eu vou apresentar, não vou apresentar o caminho, vou apresentar, não vou apresentar como eu cheguei ao caminho, mas o caminho. O que eu acho que dá para fazer, por que eu acho que a gente consegue fazer essa conexão, e isso é o horizonte da pesquisa que a gente vai trabalhar. Então, é filosofia experimental, mas não é filosofia experimental no sentido que a gente vai testar os conceitos da filosofia, é filosofia experimental no sentido que a gente quer realmente ligar aquilo que a filosofia pode contribuir sobre o conhecimento com o que a ciência pode dar com o conhecimento. Mas para isso nós falamos de uma teoria comum para ligar essas duas partes. Essas duas partes se dissociaram fortemente ao longo do último século, talvez. Começou no século XIX, porque a ciência se desenvolveu muito e a filosofia continuou um pouco o caminho que ela fazia, e isso fez com que elas se dissociassem. Então, eu vou mostrar aqui uma apresentação. O Diego, se você puder colocar ali, e eu vou nessa apresentação com poucos slides, eu quero situá-los sobre o que é esta ponte. O trabalho que eu fiz na última duas décadas foi um trabalho, então, sobre ética, e eu estava tentando justificar, fundamentar a ética. Mas, na verdade, eu queria, eu sempre briguei com a questão do fundamento. Eu não acho que a gente consiga fundamentar as coisas. Eu briguei com a questão do fundamento lá, quando eu estudei Kant, fiz a mesma coisa quando eu estudei a filosofia da linguagem, e, portanto, eu era muito desconfiado das possibilidades de fundar juízos, fundar a ética. Fundar a ética significa dizer o seguinte, olha, está aqui uma regra ética, você deve seguir essa regra ética por isso, por isso, por isso. Então, eu te dou um fundamento e você é levado a seguir. Ah, que legal, esse fundamento mostra que eu realmente seria muito tonto se eu não seguisse esse princípio. Isso parece convincente, na verdade, nós estamos tirando o modus operandi de normatização das ciências, da teoria, da parte mais teórica das ciências, porque a normatização é, olha, se você não seguir esse princípio aqui, você está sendo irracional, você está cometendo um equívoco lógico, você não está sendo consistente. Então, isso para a razão é importante, para a razão é fundamental que ela se constranja pelos limites lógicos, pelos limites da lógica. E a gente rouba um pouco essa força normativa das regras lógicas. Então, se você não seguir as regras matemáticas, não é porque você tem uma outra perspectiva, uma outra interpretação. Ou você não entendeu, ou você é, enfim, incapaz de entender. Porque não tem, 2 mais 2 é 4, você entender essa regra, você vai entender a adição, se você entender a adição, você vai entender o que são os números naturais, etc. Então, tem um certo caminho que a razão faria, e esse caminho leva as pessoas, se elas forem devidamente, se a gente explicar para elas devidamente as coisas. Então, elas são ignorantes, elas são completamente irracionais, elas são incapazes de razão. A gente leva, gosta de levar essa ideia para o comportamento. Então, ah não, nós estamos de uma razão que mostra que se você não seguir esta regra, você é irracional, você é ignorante, você não está entendendo o que eu estou dispondo. Só que isso funciona muito mal. Na verdade, o outro jogo também não funciona tão bem quanto a gente imagina. Esse foi um dos grandes ganhos do trabalho do Quine, mostrando que essas coisas não são, assim, tão cristalinas na ciência. Quem trabalhou em filosofia da ciência sabe que a ciência não é algo tão fantasticamente cristalino também, a ciência vai aos tropeços. Então, a racionalidade não funciona muito bem, nem mesmo na teoria, quanto mais, então, na prática, no sentido das ciências práticas. Bom, então, o problema de fundamentar a ética era um problema que não tinha uma solução, mas não ter uma solução não é o suficiente, porque nós queremos que as nossas posições éticas valham para os demais. Então, é um fato que a gente quer normatizar o comportamento do outro. E é preciso, então, explicar por que é assim. Então, não basta dizer que... Porque pode ser que não saibamos fundamentar os princípios éticos, porque não temos ainda estudos o suficiente. Então, vamos fazer mais dois mil anos de filosofia, quem sabe lá, no ano 4000, a gente saiba quais são os princípios fundamentais. Mas o outro caminho é esclarecer, dizer, bom, por que é que não pode ser fundamentado, então, não é possível fundamentar, e como é que a ética, então, o fenômeno pode ser explicado. E isso é um trabalho que os filósofos podem fazer, porque só os filósofos se interessam nesse nível pela ética. Os psicólogos se interessam, mas aos psicólogos falta uma teoria, justamente uma teoria mais abrangente do homem, para que isso funcione. Então, os psicólogos são geralmente colocados de lado pelos filósofos, e dizem, não, mas vocês estão descrevendo aí como é que as pessoas agem, mas não como as pessoas deveriam agir. Então, esse outro plano, o plano do dever, não, esse é um plano que escapa aqui ao nosso mundo sublunar. Muito bem, então, é preciso fazer um trabalho que tire esse hiato e faça encontrar, então, a filosofia com a ciência, mas no mesmo plano, digamos assim. A gente, entendendo cada um dos lados, que existe um fenômeno que pode ser explicado, que pode ser explicado com recursos das ciências naturais, e que, mas há também uma visão de homem que a gente pode defender e que faça sentido, faça essa explicação que a ciência vai dar. Então, nós, na verdade, tiramos um certo de dualismo da nossa visão do homem. Bom, eu apresento esta citação do Hume, Hume é um grande autor para mim, para as pessoas que trabalharam comigo, é um filósofo escocês, mas que tem uma inclinação para a ciência excepcional. Um filósofo do século XVIII, mas estava muito interessado em trazer para as ciências do homem o que Newton tinha feito lá com as ciências físicas. E essa frase é uma frase muito atual, eu acho, para o que a gente está fazendo. A natureza humana é a única ciência do homem e, contudo, tem sido até aqui a mais negligenciada. Durante muito tempo, no século XX, falar sobre natureza humana é um pecado, natureza humana, é como dizer homem, é determinado, nós não somos livres e não podemos falar sobre natureza humana porque nós somos uma página em branco e nós nos construímos a partir de nossa cultura, etc. Então, é um domínio muito grande do culturalismo e esse culturalismo é como se ele flanasse por sobre a nossa natureza humana, e a natureza biológica, a natureza de mamíferos, de seres que evoluíram como qualquer outra espécie. Então, o tema da natureza humana é chave. O título do grupo é Ética, Linguagem e Natureza Humana por essa razão, que eu acho que a gente tem que realmente estudar a natureza humana. Só que estudar a natureza humana é um negócio enorme, porque muita coisa faz parte da natureza humana. A biologia faz parte da natureza humana, mas também tudo aquilo que a gente construiu como espécie nas nossas interações faz parte da natureza humana. E o Hume, embora excepcional abriu o caminho da filosofia para essa naturalização, não se tornou um filósofo dominante, muito influente no mundo da anglo-saxão, mas outros filósofos foram muito mais influentes na filosofia ocidental do que ele. Mas ele não estava sozinho. E um segundo filósofo que eu cito, por estranho que pareça, é esse que é Karl Marx. E o Marx tem uma frase nos escritos econômicos que é sensacional. Século XIX, um autor que leu Darwin, se influenciou por Darwin, isso que fez já a sua inclinação ao materialismo, a leitura dos gregos, mas isso que fez com que ele virasse o Hegel de ponta cabeça. E ele diz o seguinte, a história na mesa é uma parte real da história natural, da natureza se desenvolvendo em homem. Primeira história, então, de que não tem duas histórias, tem uma história natural e a história do homem é uma continuação da história natural. Eu trago Marx porque o Marx é o papa, de um tipo de culturalismo que se tornou muito influente no século XX. E ninguém, esses que se apoiam em Marx como um culturalista, não mais se dão conta do materialismo marxista. O materialismo marxista é a chave para a conexão com a ciência. Marx queria que a história fosse ciência. E era isso. O resto não fazia muito sentido. Bom, então, essa outra dimensão que não está muito presente ainda no projeto, mas é a continuidade dele, que é a dimensão da história. E o Marx coloca essas duas histórias no mesmo pé de igualdade. Não existem duas histórias. Então, a história cultural que o homem desenhou nesse mundo que nós temos aqui, no fundo, é a história natural. Nós estamos conformando a natureza, mudando a natureza, mas não estamos transformando a natureza em uma outra coisa. Continua a natureza, continua o mundo físico, continua com a nossa influência. O mundo já foi influenciado por outros animais, está sendo influenciado por nós e por outros animais também, mas por nós muito, muito fortemente. E ele diz ainda, a ciência natural incorporará em si com o tempo a ciência do homem, assim como a ciência do homem incorporará em si a ciência natural, haverá apenas uma ciência. Eu acho uma excelente frase. É isso mesmo. Não tem que ter duas ciências, não são duas ciências, não tem sentido ter duas ciências, tem que ter os mesmos, o princípio tem que ser o mesmo. Bom, e esse princípio não pode ser outro, senão um tipo de materialismo. Se você partir da ideia de que as coisas acontecem não por relações causais, por mais difíceis que sejam de localizá-las, nós estamos num outro mundo. Então, existe o mundo da causalidade e existe um outro mundo que é um mundo que a gente não, ao qual nós, ou só nós temos acesso por causa da nossa inteligência, mas é uma segunda natureza. Muitos filósofos tentaram mitigar isso de uma maneira mais sofisticada possível, mas ainda assim é um dualismo. John McDowell é um deles que fala sobre um filósofo vivo de Pittsburgh, uma escola superinfluente, e ele fala de uma segunda natureza, e essa segunda natureza é a segunda natureza do espaço normativo, do espaço das razões que nós usamos para tomar decisões. Como a ciência foi crescendo muito e tomando conta de quase tudo, o que sobrou lá como um resto não conquistado para a ciência é a filosofia prática. Então, naturalizar a ética na verdade tem uma consequência enorme para a filosofia, porque você faz o último, você derruba o último bastião que separa essas duas ciências. E tem uma ciência só, é essa ciência que nós precisamos construir. Nós não construímos a ciência, as ciências humanas não são uma ciência que conversa facilmente com as ciências naturais. E há uma divisão nesse momento, no século XXI ainda, que na verdade torna esse diálogo quase impossível. Então, há um problema enorme e esse problema diz respeito à esfera dos valores. Então, estou dizendo isso para dizer que trabalhar sobre valores e sobre ética tem uma repercussão enorme sobre esses temas aqui, que são temas ligados à epistemologia, à ciência, à natureza da filosofia e etc. Porque os filósofos se entrincheiraram no tema da ética e da normatividade para dizer nós temos uma normatividade especial e ela não pode ser reduzida ao mundo natural. Bom, a frase do Marx é inspiradora para isso. O terceiro cara que eu trago é exatamente o que mostra o outro lado. Então, essa citação do Strauss, ela é paradigmática do que é a compreensão das ciências humanas hoje. Ele diz o seguinte, que parece impossível dar conta adequadamente dos fins humanos, considerando-os como colocados meramente por desejos e impulsos. Portanto, a solução alternativa prevaleceu. Isso quer dizer que as pessoas foram forçadas a aceitar um dualismo fundamental, tipicamente moderno, da filosofia moderna que ele quer dizer, entre uma ciência natural, não teleológica, e uma ciência teleológica do homem. A frase do Strauss é não dá para reduzir o homem a seus impulsos naturais e com isso a gente não dá conta do que é o homem, porque nós tiramos a perspectiva teleológica, na verdade, intencional do homem ao fazermos isso e aí colocamos o homem nessa sequência de causa e efeito, acabou, a gente não consegue reduzir, seria ridículo fazer isso. Bom, é isso que uma grande parte das ciências humanas acredita. Acredita que a intencionalidade humana é de uma segunda ordem, de uma ordem diferente, que os homens não podem ser explicados, então, por seus impulsos animais, que nós temos que explicar o homem a partir de outros princípios de uma teleologia cujas bases a gente vai acabar tirando de ideias racionais, do que a gente deveria fazer e etc., enfim, e por aí vai a ciência humana. E toda vez que a gente pressiona essas ciências humanas, ela diz, não, é muito complexo o fenômeno, não damos conta, a ciência não dá conta de explicar o homem, quando nós estamos falando de homem aqui, é uma outra coisa, vocês não dão conta dos valores, vocês podem explicar o que é o homem, mas vocês não explicam os valores, o que o homem deveria ser, que é essa projeção, então, teleológica. Vocês podem explicar o que está acontecendo aí, mas não, nós estamos os senhores do que deve ser. A bem da verdade, Marx fez esse mesmo movimento no final das suas obras políticas, são obras utópicas, no sentido de que ele está propondo uma mudança no mundo, e aí ele está propondo com base no que deveria ser, mas é isso aqui que é o bem, o fulcro da separação entre ciências humanas e ciências naturais. Bom, é isso que nós não vamos fazer. Bom, para lidar com, para a gente naturalizar, então, tem que explicar essa dimensão de valor desde uma perspectiva que possa ser estudada, investigada pelas ciências naturais. Então, uma explicação naturalista do fenômeno moral é imprescindível para um diálogo futífero entre as ciências naturais e humanas. Nós temos que explicar esse fenômeno da da normatividade, esse fenômeno que parece estritamente humano, difícil de ser reduzido, se a gente quiser fazer realmente, não filosofia experimental no sentido de coleta de mapeamento de conceitos, mas, de fato, a gente trazer para a ciência, aproximar a ciência daquilo que é um fenômeno humano na sua completura. Ninguém pode entender ser humano sem a moralidade. Então, de fato, faz parte da observação do fenômeno humano e isso a gente tem que poder explicar em termos científicos como isso funciona. Então, a ciência naturais deve informar o estudo do fenômeno humano que não é possível ser uma teoria que estabeleça uma ponte entre fatos e valores. E isso é uma coisa complicada. Para os fatos, causas, para os valores, normas. Quando a gente está na ciência, a gente quer saber como é que os fatos funcionam, a gente procura por suas causas. Quando a gente está nas ciências humanas, a gente olha as normas. Por isso, quando a gente quer explicar os fenômenos, a gente diz, ah, não, mas isso é o que os homens estão fazendo por suas inclinações, mas isso que ele deveria fazer é outra coisa. É bem o pensamento kantiano, que é o normativo. E as normas, com isso, então, elas parecem que escapam do âmbito do observado. Bom, a chave para estabelecer um contínuo entre ciências naturais e humanas é, de um lado, uma explicação naturalizada da normatividade, e isso é um resultado que eu acho que é um excelente ponto de partida que alcancei nesses últimos 12 anos. como é que a gente explica a normatividade desde um ponto de vista estritamente naturalista. Então, aqui, tem duas hipóteses que, na verdade, bem coisa de ciência, a gente tem hipóteses, mas a gente acredita, vou ter muito viés para comprovar essas hipóteses, porque eu acredito muito nelas. Então, se os resultados não forem assim, que outros vão ter que dizer. Mas a primeira que o problema de você colocar um conteúdo na normatividade é que esse conteúdo é muito circunscrito às relações que os grupos humanos estabelecem. Então, se você for procurar entre uma unidade, uma universalidade entre os conteúdos, você não vai achar. Então, a questão não era procurar no conteúdo, era procurar na estrutura. E isso estava um pouco à mão perceber, porque muitos autores trabalham com a estrutura da normatividade, embora nunca falem isso, e talvez não se deem conta disso. Mas eu me dei conta de que a gente tem uma estrutura da normatividade, de que essa estrutura da normatividade, então, a gente não provoca o outro a se comportar de um certo modo porque eu o convenço de alguma coisa. Não, eu o provoco porque, no fundo, eu o obrigo por alguma razão de cunho animal mesmo a fazê-lo. Eu mostro a ele que eu estou com raiva, ele tem uma inclinação social também, então, ele tem apreço pela vida social e, portanto, ele cede porque ele não quer que a pessoa fique indignada. Então, na verdade, nós temos um jogo, uma tensão que não é só nossa, humana, que torna possível a normatização dos comportamentos. Então, a normatização dos comportamentos não é porque a gente tem princípios e somos convencidos desses princípios, a normatização é porque a gente põe pressão um sobre o outro o tempo inteiro. E essa é a estrutura fundamental da normatividade. Bom, isso é uma coisa importante porque nós tiramos do plano dos princípios e das regras a força normativa dos comportamentos. A força normativa dos comportamentos são pessoas. pessoas obrigam outras pessoas a fazerem coisas. Se você tirar as pessoas e ficar só com os princípios, você não tem normatividade nenhuma. Você tem que ter pessoas para que as leis, as normas que você quer valham de alguma forma. Então, isso traz para a ciência porque as relações entre as pessoas, essas nós podemos apreciar, nós podemos averiguar e averiguar cientificamente, causalmente. Essas pessoas têm poder diferente, têm peso diferentes na comunidade, então, o que elas decidem, o que elas querem pesam mais para os demais do que outras pessoas e assim sucessivamente. Mas você tem aqui um jogo que é um jogo observável. Nós estamos, é um sistema complexo, com certeza, mas é um sistema complexo deste mundo. Nós estamos querendo que os outros queiram coisas e os outros querem que a gente queira também e ao fazer isso a gente tem que fazer de uma maneira que seja bem sucedida. E eu não consigo fazer isso de uma maneira bem sucedida ou, se eu tiver muito poder eu consigo fazer, mas eu vou gastar muita energia para isso. Então, talvez a gente possa encontrar um melhor arranjo desses quereres que explique o funcionamento do grupo. Do ponto de vista natural, nós não temos infinita capacidade de energia, então, eu não tenho infinita capacidade de obrigar os outros a fazer alguma coisa. Se eu tiver que ir em cada um, se eu tiver que ir contra a vontade radical dessa pessoa para obrigá-la a fazer, isso vai encontrar algum limite. E a nossa vida social é muito complexa porque nós conseguimos envolver muita gente nesse jogo normativo que nós produzimos. Bom, então, aqui nós temos a hipótese de que há uma estrutura normativa que é a estrutura dos quereres recíprocos, então, funciona, a estrutura da normatividade, a natureza da nossa espécie funciona como um viés para a preferência do querer moral e logo para os valores. Essa hipótese ampara na assunção de que entre a estrutura da normatividade, que é de uma armação na qual os indivíduos recíproca e reflexivamente querem que todos queiram, e a do valor há uma superveniência da qual a evolução, a tradição e o pensamento moral e da cultura dão evidência. Então, há essa estrutura de quereres recíprocos, como é que ele se cruza com o valor quando a gente diz qual é a melhor estrutura dos valores recíprocos? O melhor aqui é a noção do valor, então entra o melhor. Bom, os melhores arranjos, então, não são aqueles que respeitam os princípios mais abstratos e mais nobres que os filósofos conseguiram pensar, é uma coisa muito mais prosaica, os melhores arranjos para os quereres recíprocos das comunidades morais têm uma estrutura simétrica, esse é o pano de fundo. Os humanos têm uma preferência por relações simétricas que espelham a estrutura da dinâmica normativa dos quereres. Sob relações simétricas, e aqui é uma coisa chave para a conexão com as ciências naturais, o custo do constrangimento mútuo na interação social é baixo, de sorte que os grupos humanos cooperam e prosperam mais e melhor. Então, o fato de a gente preferir relações simétricas tem a ver com o baixo custo da imposição um ao outro de deveres quando a gente tem situação simétrica. Se eu digo para você nós não vamos hoje fazer tal coisa, mas você não vai, eu também não vou, é muito mais fácil porque você dizia, não, você não vai, mas eu vou, opa, por que eu não? Então, essa assimetria ela tem um custo que a simetria não tem. Vários filósofos tocaram coisas semelhantes, e quando eu fui olhar os princípios, vamos voltar aos princípios dos filósofos, a gente percebe que os princípios dos filósofos não falavam de conteúdo, falam de estrutura. Então, os princípios da cultura também mencionam isso, do tipo, não façam aos outros que você não quer que se faça a você, é relação simétrica. O imperativo categórico do Kant também não tem conteúdo, relação simétrica. Há de tal modo que a máxima da sua ação vale como regra universal da natureza para todo mundo, então vale para você, vale para todo mundo. Essa coisa está lá entre os filósofos pulsando ali, mas agora ela reaparece como uma explicação do fenômeno. Bom, então, a coisa que esse modo de observação, a conexão está feita, há uma conexão entre uma estrutura normativa e valor, é melhor a simetria porque o custo é mais baixo, bom, agora vale a pena testar se nós temos preferência simétrica. Então, uma parte do trabalho aqui no laboratório é a gente fazer esse trabalho sobre se nós temos uma preferência por simetria. Simetria é um negócio que aparece em vários âmbitos não só da atividade humana, mas também do mundo, a física trabalha com simetria, e seria ótimo, porque simetria é um princípio que não privilegia o homem, ele acontece em tudo, desde a natureza, matemática, apreciação estética e também a moral. e isso é parte do trabalho que nós vamos fazer. Então, o projeto, um deles é testar a hipótese da nossa preferência por simetria. Como fazer isso? Trabalho nosso aqui de pensar experimentos que nos ajudem a comprovar esta hipótese. A segunda coisa e última é, como eu disse, dependia de duas perspectivas ao naturalismo. Uma daquela que era explicar a normatividade e a última é fazer um tipo de monismo histórico. Uma história, duas narrativas, uma causal, outra intencional, naturalizando a intencionalidade. Então, o próximo passo, mas isso não é o objeto dessa pesquisa que o CNPQ financiou, é fazer essa naturalização da intencionalidade. O trabalho que se fez aqui no laboratório, vai muito nessa direção. A intencionalidade pode ser o quê? Está muito devido às nossas necessidades, ao que nós somos, aquilo que a gente, as expectativas que nós geramos, etc. Então, isso mostra lá, a gente analisando esse órgão, que é o órgão que produz as intencionalidades, ou pelo menos as intencionalidades mais sofisticadas, que é o cérebro, que nos ajude a reduzir essas intencionalidades, colocar os fins, também não são fins fora deste mundo, são fins deste mundo. E isso ajudaria a entender aquilo que o Strauss diz que a gente não consegue entender. Muito bem, e é isso aí que a gente faz, que a gente vai fazer. O laboratório está funcional, nós estamos operando, nós vamos fazer hoje algumas coletas de dados, e seria muito interessante que os parceiros, de todos que são professores, pudessem criar os seus experimentos para que a gente usasse esse recurso nessa direção. Então, eu fiz aqui como se fosse assim, olha, isso aqui é o marco teórico do laboratório. Nós queremos naturalizar as ciências humanas e, portanto, ligá-las às ciências naturais. Há muita coisa para fazer, eu acho que esse é o século das ciências humanas, nós temos muitos dados disponíveis, como nós não tínhamos, a biologia avançou muito, então, nós temos física que avançou muito, a biologia avançou muito, então, está na hora de fazer aquilo que o Hume dizia ser a ciência da natureza humana, o que nós somos, e isso passa por desconstruir esse dualismo que a filosofia construiu. Então, no âmbito disso, o laboratório está aberto, pensem, aí na pesquisa, o Flávio, que tem, então, agora, deve estar elucubrando ali e pensando, é isso, traga coisas, o Edgar, que tem preocupações com a liderança, a empresa, e tal, é isso, queremos que o laboratório seja um lugar vivo para ideias, projetos que vão nessa direção. O único sentido de ter a filosofia ligada à cognição é a ideia de uma naturalização do pensamento, e a naturalização do pensamento nada mais é do que a gente fazer um esforço de mostrar que não são duas ciências, é uma ciência só com objetos diferentes. A física também é muito diferente da biologia, mas a biologia é uma ciência, a biologia não pode prever coisas como a física faz, mas nem por isso não deixa de ser ciência. Obviamente, as ciências humanas terão as suas peculiaridades, mas ainda assim será ciência. Então, essa é a ideia de fundo. Eu queria fazer esse recorte que é justamente para a gente, qual é o horizonte no qual nós vamos trabalhar. Bom, o laboratório, nós vamos na sequência mostrar o laboratório, aqui na apresentação original tinha esse bichinho pulsando, não está pulsando, mas, porque virou em PDF, mas era isso. Então, tá bom. Muito obrigado a vocês, obrigado aí de casa, podemos tirar aqui, não sei se, estão me ouvindo aí em casa? para compartilhar a gente com o menino e a gente com o menino e a gente com o menino. É. Está aqui. Isso. Muito bem. Eu vou abrir um pouquinho o espaço para que vocês façam suas colocações, depois nós vamos para o intervalo e para terminar essa primeira parte. Deu para acompanhar, Flávio? Deu. Eu tenho uma perguntinha chave. Oi? Eu tenho uma pergunta. Diga. Com relação... Pergunta prática, de caráter prático. Você... Porque você sugeriu que a gente pense em algumas... algumas questões a serem testadas, né? Qual é o seu aparelho? Qual é a... O que ele faz? Porque, assim, como eu falei na minha apresentação, eu tenho familiaridade com algumas máquinas de eletrofisiologia, particularmente o potencial visual evocado, o eletroetinograma e o eletrooculograma. E o eletroencefalograma não é nem parecido com nenhuma dessas três tecnicamente, eu quero dizer, né? Então, assim, e a minha experiência com eletroencefalograma é de ler laudo. Eu não leio o eletroencefalograma. Quando eu vou interpretar, eu interpreto os que eu faço. Então, eu queria... Mas, apesar disso, quer dizer, dito isso, eu tenho uma certa... Como eu falei, eu tenho familiaridade de coletrofisiologia e, para mim, não seria um esforço grande dar uma estudada no aparelho, sabe? Para eu poder saber o que poderia surgir de ideias. Então, você poderia passar por e-mail as especificações dele, o que você já fez com ele, essas coisas? Sim. Nós vamos, na segunda parte, fazer alguma coleta de dados com os dois aparelhos, o eletroencefalograma e o EyeTracker. O Ricardo pode dar mais detalhes, mas, tecnicamente, ele é um eletroencefalograma de 128 canais e ele tem um software que faz a leitura, digamos, a transcrição daquela leitura para algum resultado que a gente possa manipular mais facilmente. então, ele não sai só, ele tem o resultado que ele mostra as ondas, mas há um software que faz um trabalho importante para nós e que é esse trabalho de, na primeira tradução. Então, aqui, o que nós fizemos, sobretudo, o que o Ricardo fez foi um trabalho com expectativas frustradas, então, trabalhamos com N400 e N300 e, não, e P300? Mais N400 do que qualquer outra coisa. E, mediante o N400, então, se tirou o resultado interessante, capacidade nossa de ler a mente do outro, a gente saber se o outro era filósofo ou não, você pode saber disso sem que você pergunte para a pessoa, por exemplo. Então, lendo o N400. deixa eu falar, Flávio, de uma maneira um pouco mais abrangente para entender como é que isso se relaciona com o que eu falei antes. O que nós, o interessante da leitura dos dados para nós nesse marco da naturalização é que a gente tenha o sinal biológico desconectado do relato que a pessoa faz. Então, o interessante é isso, você ver a manifestação fisico-química que está expressa ali no sinal eletromagnético mesmo antes da pessoa poder fazer o relato qualquer relato do que seja isso. Isso é muito importante porque isso dá uma base de evidência que não é digamos cultural, que não é o relato que a pessoa o relato de primeira pessoa que se está fazendo. Bom, então, no caso dos experimentos a grande dificuldade é saber exatamente como é que com base nesses dados marcadores biológicos você tira um resultado para uma pergunta que você está fazendo que não é uma pergunta diretamente relacionada com o marcador biológico. Então, aqui o ardil do negócio é fazer o experimento desenhar o experimento. Mas esse é o pano de fundo. No caso da simetria, nós tivemos a aprovação, aliás, isso é uma notícia importante, primeiro foi a aprovação do CNPq, muito menos do que queríamos em recursos, mas entramos com o projeto na Plataforma Brasil e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética agora, semana passada, aqui da Universidade da Unicinos. Então, nós temos autorização para começar a chamar as pessoas para fazer participar do experimento. Mas eu não tenho um experimento desenhado para fazer isso. Então, toda ajuda agora é boa, vou me dedicar, mostrar para vocês o que eu estou pensando para nos ajudar a pensar, fazer esse ardil. Como é que a gente chega a esse resultado? Porque a gente tem uma preferência por simetria e chegar aí à simetria em moralidade, você entendeu? Por exemplo, esteticamente, tem algum experimento que mostre isso? Você trabalha com oftalmologia, as pessoas têm alguma predisposição a formas simétricas, isso facilita? O que repercute isso no cérebro? Então, é esse trânsito, agora, o ardil todo é esse, o ardil é como você sair de um dado para o resultado em ciências humanas, o que parece muito distante, mas eu estou convencido que a gente consegue fazer. Mas é isso aí. Só uma coisinha, você falou um negócio aí, você disse que o projeto já foi aprovado no CEP, mas em seguida você falou que o desenho não está pronto. Só para a gente ver se a... Só para a gente entrar na mesma... para a gente falar a mesma língua, o projeto que foi aprovado pelo CEP tem que ter tido um desenho, um projeto. o que você chama de desenho? Porque o que você chama de desenho geralmente é o que eu chamo de projeto. Vamos falar a mesma língua aqui. E eu queria aproveitar e eu queria... Como que eu tenho acesso a esse projeto? Porque seria importante eu dar uma olhada nele. O que eu quis dizer é que o desenho que foi para o CEP é um desenho que não é suficientemente detalhado para alcançar o resultado que eu estou querendo. mas foi suficiente para o CEP aprovar. Então o CEP o que é que aprovou? Aprovou um desenho que é nós vamos chamar de 50 a 100 pessoas num tipo de processo que eles chamam de bola de neve que é de um chama o outro e tal então não tem um público específico isso e nós vamos testar preferências em três campos na matemática na estética e na moral. E era isso. E a hipótese que nós vamos testar é essa que você acabou de ler. Bom, então esse é o desenho que o CEP tem. Isso não é suficiente para a gente saber qual é o N nós mencionamos ali quais são provavelmente os espectros de onda que vão nos ajudar mas nós não temos certeza disso. Parte do projeto é exatamente a gente confirmar isso. então nós vamos ter que fazer tentativa e erro não tem jeito isso aqui dá certo aqui não dá certo porque que funcionou vamos ter que olhar literatura e tal e não tem como fazer isso sem que a gente tenha o experimento. Então eu não podia apresentar um desenho mais completo do que eu apresentei porque tudo que eu tenho é isso que eu estou lhe dizendo mas eu tenho clareza de que isso não é suficiente para confirmar o resultado. Nós precisamos já fazer a roda andar. tá entendi então esse projeto eu tenho acesso a ele pela plataforma eu não tenho porque eu estou eu estou eu consigo como pesquisador desse aí porque se eu consultar como pesquisador desse aí eu teria acesso ao projeto. No intervalo aqui eu acesso a plataforma e te dou o número. Tá bom tudo bem tudo bem tá bem e mas é isso aí então o trabalho sua pergunta foi excelente o trabalho Flávio é então o trabalho teórico eu acho que foi tá bem amadurecido mas o trabalho experimental para sustentar o teórico esse é o público ele eu eu o o ardio é isso aí é fazer é entender como é que a gente pode que é o problema de todo experimento né quer dizer você tem um bom experimento experimento bem desenhado que consiga corroborar uma hipótese como essa então aqui eu acho que tem muito caminho pela frente mas é isso aí perguntas ainda isso nós vamos lá agora olhar os equipamentos o outro equipamento que também pode ser muito útil para isso é mais simples que é o também vamos enfrentar o mesmo problema eu não fiz o projeto pensando no eye tracker eu fiz o projeto pensando no edge mas o eye tracker é um ótimo equipamento para que a gente também meça os sinais biológicos e talvez com mais facilidade então hoje nós vamos fazer vamos mostrar os equipamentos e nós vamos fazer um rodar um experimento que o Ricardo preparou tá então nós estamos nessa fase de nos apropriar do funcionamento do eye tracker e que iria fazer também uma ou duas leituras do EEG para nós treinarmos a Carol se treinar e eu também porque nós estamos voltando a fazer as leituras e aí vocês vão ver os equipamentos vão ver o que eles são capazes de fazer e aí eu mostro também viu Flávio eu vou ali para outra sala e vou te mostrar o equipamento para você vê-lo em funcionamento ok pessoal então vamos fazer um pequeno diga diga essa relação de simetria que tu comentou e citou ali a questão do imperativo categórico que já havia algum espectro de simetria que tu rastreou nesses outros filósofos do passado e aí comentando sobre a sensação do comportamento moral não seria possível pensar de maneira coerente entre essa ideia de simetria com talvez perspectivas de filosofia das virtudes a partir de Aristóteles ou Escombe ou pensando também uma outra teoria moral a partir do consequencialismo ou seriam incompatíveis outras perspectivas morais com essa ideia de simetria que tu está propondo não é simples fazer essas conexões as ideias dos consequencialistas é normativa por si próprio no sentido nós devíamos fazer as coisas estão preocupados em quais são os valores quais são os princípios que eles devem incorporar para que o resultado ou considerando resultado ou não considerando resultado pensamos lá no utilitarismo nós vamos decidir a nossa ação agora com base no número de pessoas que serão satisfeitas e etc o ponto em questão não é esse então meu ponto não é normativo meu ponto é explicar a normatividade e explicar qual é a melhor armação para que a normatividade se efetive então não importa o conteúdo que você ponha esta armação não deve variar porque essa armação depende da nossa interação humana então se a gente entender como é que funciona essa interação humana isso é mais sociologia dá uma grande contribuição para como é que funciona os grupos humanos você entende como é que as normas vão se impondo e como é que vai funcionando esses grupos humanos vou dar uma ideia da participação do Mário Portija que é o linguista uma discussão nossa era a seguinte porque quando a gente pensa em língua o modelo da linguagem é um ótimo modelo para a gente pensar moral o modelo da linguagem é ninguém domina a linguagem ninguém inventou de nós aqui inventou o português aliás ninguém inventou na história o português o português foi sendo inventado e continua sendo inventado cada um de nós dá uma pequena contribuição ao português a gente não sabe se essa contribuição inclusive vai se estabelecer vai ser dominante ou não vai ser por quê? porque a língua é algo que funciona enquanto as pessoas estão falando o latim é uma língua morta porque ninguém mais fala latim quando nós falamos português então a gente todo mundo ajuda a construir o português bom um modelo que os linguistas tem é quanto tempo leva para certas mudanças acontecerem em uma língua eles estudam o tempo da língua e estudam as mudanças da língua fazendo marcações temporais olhando o movimento das línguas bom se a gente pensar em termos de moralidade todo mundo contribui para a moralidade porque a moralidade é um sistema complexo todo mundo está colocando a sua pressãozinha e todo mundo está fazendo isso andar quanto tempo leva para algum valor mudar então veja que nós não estamos ocupados qual é o valor não me interessa se os valores são A, B, C existem muitas maneiras de organizar então eu não estou avaliando normativamente o que acontece mas eu estou avaliando a estrutura normativa do que acontece e isso é que o ponto da simetria é interessante como digamos o ponto mais de mais baixo custo para a gente fazer a normatização entre nós mas isso é chave para entender o funcionamento dos grupos humanos no seu aspecto de normatização dos seus comportamentos é essa a diferença então não é de conteúdo é de realmente estrutura então vamos falar isso várias vezes por quê? porque quando a gente pensa em ética a gente sempre os filósofos pensam em conteúdo o que é que eu devo fazer? e o ponto não é esse o ponto é como é que a estrutura normativa funciona o fenômeno estamos interessados em explicar o fenômeno da ética no outro ano eu fiz um curso sobre o cérebro que era lá do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que é a cidade de Ribeiro e esses outros caras e eu achei muito trigo que tinha um dos pesquisadores lá que fazia experimentos com audiovisual e não sei se o Ricardo conhece esse pessoal de lá mas o experimento do Ricardo era baseado em proposições verdadeiras e falsas para inferir se a pessoa tinha o conhecimento ou não então eu fiquei pensando que talvez o design do experimento para esse para tentar ver a relação de simetria algum tipo de cena de algum filme porque pelo menos em narrativa literária isso acontece mas mais em audiovisual a relação empática é mais potente do espectador sei lá fiquei pensando sim talvez pode ser que dê para dar uma olhada nesse neurocientista lá ver se tem algum experimento para tentar pensar os experimentos aqui também ótima ideia esse é o espírito porque realmente você tem que testar a reação que as pessoas tem por situações que são ponto de vista moral mais simétricas ou menos simétricas e o que elas provocam nessas pessoas e depois fazer tirarmos uma conclusão disso para a hipótese que está levantada é eu lembro por exemplo numa disciplina lá que deu toda uma discussão numa cena de estupro do filme irreversível do Gaspar Noé e claro a gente fez uma discussão e daí claro é coisa do verbal que enfim que cada um sentiu mas sei lá de repente tem essa cena e várias outras cenas e as pessoas nem vão precisar falar porque a gente vai ver ali a varredura o que é que está causando aquilo nela exatamente e vamos ter que desculpa qual é o sinal esse marcador que vai nos dar a conexão que a gente está procurando e não está claro qual é o oi só rapidinho porque ele falou um negócio aí me lembrou de um exercício que eu faço em sala de aula eu sou um apaixonado por cinema eu escrevo bastante sobre cinema eu uso um filme da Débora Diniz chamado história severina antes do aborto de anencefalo ser aprovado no no STF aconteceu de cair uma liminar quando a severina estava internada para fazer uma interrupção da gravidez de anencefalo e a Débora Diniz fez um documentário de vinte e poucos minutos disso e eu faço o seguinte exercício com os alunos de graduação de medicina eu pergunto para eles qual é a opinião que eles têm a respeito de aborto se eles são contra ou a favor em todas as situações algumas situações aceita exceção ou a mulher tem autonomia total etc e eles respondem sem se identificar e depois eu passo o filme para eles e eu faço a mesma pesquisa depois e o impacto que esse filme tem com eles é enorme porque a opinião deles muda depois do filme aí eu fiquei pensando aqui essa porque veja tem uma carga normativa aí eu sou contra eu acho que isso é errado é moralmente condenável e tem que ser punido para depois do filme as regras as normas mudarem eu ficava pensando aqui como uma situação como essa que eu acho muito bacana é um exercício que eu gosto sempre de fazer como que a gente podia colocar eletrofisiologia no meio com essas reações que ele falou aí quem falou foi quem mesmo quem acabou de falar foi quem mesmo foi o Diego que é do lado visual então então eu imaginei mesmo então isso que o Diego falou é uma é uma uma linha de pesquisa interessante se for possível tecnicamente viável estamos chegando no espírito porque é isso só que claro 20 minutos não dá mas como é que a gente mede porque por que eles mudaram de opinião o que eles acharam o que os levou a ponderar diferente e é isso mesmo é interessante porque as pessoas aparentemente seguem regras mas quando elas fazem avaliação de casos concretos o tempero que elas dão nessa avaliação não segue normalmente princípios as pessoas não estão raciocinando com princípios elas estão lidando com regras muito prosaicas mas muito úteis no nosso dia a dia que nós fazemos essas avaliações permanentemente e a suposição é essa que elas estão tentando reequilibrar a situação reequilibrar o jogo provavelmente depois que elas viram o que a Severina está passando não dá tem que reequilibrar o jogo para o lado dessa mulher então e é isso é uma tendência nós estamos na tendência de reequilibrar isso é a simetria como é que a gente capta isso em termos de sinais biológicos no caso dos eletroencefalogramas mas é isso aí seria ótimo porque eu disse eu estou viciado na hipótese se alguém tiver uma boa ideia não não é é bom para o bem da ciência que tentasse falciar é isso vamos fazer um pequeno intervalo Flávio nós vamos parar uns cinco minutinhos porque nós vamos mudar de sala nós temos uma sala aqui que é um pequeno mini auditório o laboratório é ao lado e nós vamos para o laboratório de lá eu te ligo aí sim vai ser no meu computador e aí eu conecto vocês para vocês olharem o laboratório pela minha máquina tá bom tá então segure aí um pouquinho nós temos um cafezinho vocês vão perder o café os biscoitos e as tâmaras mas já voltamos